E aí ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play, eu sou o Shin e hoje vamos jogar Hunt Showdown. Depois de 3 anos do seu lançamento, muitas novidades, armas, mobs, personagens, entre outras coisas, foram adicionadas e ao longo desse tempo, muitas melhorias foram feitas. Essa gameplay nós jogamos lá no meu canal da Twitch, twitch.shinobiXplay, aproveita e me segue por lá. Nós jogamos junto com o Koala e claro, com todos os ninjas ali no chat, apoiando e dando dicas e também tirando vários clipes dos momentos mais absurdos, tanto de morte quanto de susto que eu tomei por conta dos mobs que tentaram me atacar. Essa gameplay, inclusive, ninjas, segue os moldes das tradicionais bem editadas que eu tô ligado que vocês curtem, então já aproveita e manda um shuriken nesse like, assim você me ajuda a alcançar ainda mais ninjas. E claro, se você ainda não é inscrito por aqui, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho e venha fazer parte do Cancun, os ninjas mais incríveis da internet e também fica sabendo de tudo o que rola por aqui. Então vamos nessa porque essa X-Play ficou muito engraçada e eu espero que vocês curtam bastante. Então, bora pra action! Cara, eu tô indo com o mesmo estilo de arma toda hora, velho, porque eu gostei. Ah é? Você gostou da sua? É, eu gostei, eu tô jogando com a Vetterly... Vetterly... Vou pegar essa daqui, isso aqui é interessante. Vou botar essa pistolinha aqui mesmo, porque essa pistolinha aqui eu economizo pra comprar um corretizinho. Nossa senhora, que dificuldade. Mano, é só uma partida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui em frente. Cara, eu acho que eles estão aqui desse lado que eu tô. Cuidado, tio. Eles estão lá dentro, eles estão lá dentro. Estão, né? Estão. Estão fazendo o bicho, então. Ou não? Estão, estão, estão. É? Parece que sim, cara. Eu acabei de ver um aqui. Atrás, gente, atrás! Ai, meu Deus! Ai, caramba! Que arma fudida, mano! Que arma fudida é aquela do... Mano, vou pegar essa arma. Ele te matou? M1873. Que isso, cara? O cara... Ele te matou? O cara ficou tirando que nem uma metralha doida, mano. Ele te matou? Sim! Já marcou? Já sabe da onde é? É aqui, ó. É o mesmo local. Ó, 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 o bicho que explode! Ai, aqui, atrás, atrás, atrás! Caralho! Caracas, velho! A mulher me esquivou dois socos de mim, mano! Tô lento pra caramba! Pega esse bonte aí, pega esse bonte aí, gente. Fiat, fiat. Peguei. Ó, tô ouvindo o tiro de lá, ó. Ok. Será que eles são os únicos aqui ou não? Não, tem mais, certeza. Eu vi a de chocambalinha com alguém lá de fora, só que tava pra lá. Ai, achei, achei, achei. Ai, meu Deus, ele me deu, ele me deu. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Tá. Caraca, ele me deu o tiro no fogo! Espere me dar o tiro, mano! Caraca! Pega aqui o troço, pega o troço, pega o troço! Vem cá, gente, pega o troço! Eu tô indo. Vem onde tá, vem onde tá! Peguei, peguei! Ó, tá vendo? Eu vi a posição, eles tão aqui, ó. Tá. Mano, vamos tentar fugir. Eu acho que a gente tá indo certo, né? Não sei, olha no mapa aí que eu tô te seguindo. Isso, a gente tá indo certo, é pra lá, ó. É pra lá, ó, naquela direção. Ó a carroça ali. Ai, tiro. Eu tô vendo tiro, eu tô vendo tiro, hein? Não, não, calma não. Vamos cantar vitória, não. Vamos cantar vitória, não. Calma. Ai. Ai, vai, mano. Bater no coração aqui, meu Deus. Conseguimos, pô. Caraca, conseguimos, mano. Pô, para de dar tiro aí, ó. Tem que dar tiro. Aí, isso que é ganho, você, ó. Quer meter... Caraca, eu tô meio ruim. Aí, se ferrou, ó. Se ferrou aí, ó, no rolê. Sério, de verdade, mano. É um sonho, ó. É uma coisa muito legal. Ih, cara, tem um bonte ali atrás, Shin. Aonde? Ali. Nossa, vai lá, pega lá. Eu tô indo pro zero. A gente fez balde pra caraca, né? Linjas, é assim, ó. Estou sendo bem sincero pra vocês. Ninguém chega... Ninguém chega a algum lugar... Sozinho. Sozinho. Exatamente. Aí, a pessoa fala assim... Mentira! Eu falo assim, não tem como, cara. Primeiro, porque alguém já fez o dinheiro. Alguém já plantou. Alguém já fez a roupa que você veste. Você nunca tá sozinho. Independente se é... É... Independente se é... Como que eu posso dizer? Se é direta ou indiretamente, você depende de alguém. Você depende de alguém que foi lá, plantou, colheu a comida que você come. Então, acabou, mano. Opa! Opa! Cara, essa arma é muito monstra, cara. Que arma que é essa? Não sei. Tiro rápido. Vou tacar foguinho naquele maluco ali. Aguenta aí. Tá tirando no bicho aqui, ó. Eu coloquei uma armadilha. Eu quero que ele pegue a armadilha. Ah, eu tô sem munição. Ah, que legal. Ô, banimento já rolando, hein? É mesmo. Eu tenho banimento. Nossa, a gente tá muito longe. Vocês estão de sacanagem! Tem que subir. Vocês não correm! Ó, olha o raio, olha o raio. Eles estão aí nessa direita. Se tem atrás, a gente tá wascado, cara. Porque os caras tão fugindo, ó. Eles tão aqui, ó. Eles tão aqui, ó. Eles tão precisam pegar eles. Errou. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Amigo seu? Eu nunca vi esse cara. Nem eu. Eu espero conseguir passar por aqui agora. Eca, que nojo. Põe aí, Jim. Põe aí, Jim. Vamos, vamos. Vamos, Jim. Pegar munição aqui. Pegar munição. Eles tão tentando me pegar. Caraca, mano. Onde que o cara tá? Vai, vai, vai. Não sei, não sei. Ah, extraímo. Mano, os caras estavam ali, velho. Nossa, os caras estavam ali, mano. E aí, ninjas, curtiram? Bom, aproveita, manda um shuriken nesse like se você ainda não avaliou esse vídeo. E, claro, me segue lá nas minhas outras redes sociais. Tem conteúdo novo chegando no Instagram todos os dias. Aproveite também para conferir outros vídeos que já rolaram por aqui. E pra você que ficou até o final, meu muito obrigado. Fiquem em paz e até mais. Fui.